Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão de interromper o processo de revisão da vida toda, o que impede os aposentados de selecionarem o método para revisar os seus benefícios. Isto acarreta uma renúncia de R$ 54 milhões por parte do INSS como consequência direta desta determinação. A suspensão deste processo ocorre após longos anos de debate. A questão chegou a ser aprovada em 2019, mas foi suspensa e retomada para discussão no tribunal. A interrupção da revisão terá impacto significativo nos aposentados que planejavam solicitar a inclusão de contribuições antigas, bem como naqueles que já haviam iniciado o processo. Neste vídeo, falaremos sobre o futuro desses aposentados que pretendiam entrar com processos judiciais, sobre aqueles que já entraram e aguardam por uma decisão e também sobre aqueles que entraram com ações, venceram e atualmente recebem um novo valor como aposentadoria. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho que fica aqui embaixo para você não perder todas as novidades que trouxemos por aqui. Deixe suas dúvidas nos comentários e compartilhe estas informações com seus amigos, pois isso nos incentiva a continuar o nosso trabalho por aqui, beleza? Agora sim, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Todo o progresso alcançado no julgamento relacionado à revisão da vida toda, ocorrido dois anos atrás, foi anulado, já que os ministros não chegaram a debater a revisão em si. Ao considerar a reenconstitucional o artigo que instituiu o fator previdenciário e estabeleceu a regra de transição para os cálculos da aposentadoria, a maioria da corte jogou o procedente à fórmula, impossibilitando que o aposentado escolha o método de cálculo mais vantajoso, como havia sido permitido em 2022. Caso os segurados que já entraram com o pedido de revisão venham a perder o processo, cujo desfecho ainda está pendente, poderiam ser obrigados a reembolsar o INSS pelos honorários advocatícios e pelas despesas processuais. Estimativos iniciais apontam que isto resultaria em um total de R$ 54 milhões. O ministro Dias Toffoli informou ter contatado Jorge Messias, advogado-geral da União, sugerindo que o INSS renuncie a esta quantia. De acordo com o ministro, atualmente há mais de R$ 3 milhões de processos semelhantes em tramitação na Justiça, embora os institutos de defesa dos aposentados estimem em cerca de R$ 100 mil o número de ações. Mas a dúvida que paira no ar é a seguinte, o que ocorrerá após a suspensão da revisão da vida toda do INSS? Bom, após o cancelamento da revisão, é necessário revisar os casos pendentes. Inicialmente, a situação dos aposentados que estão recebendo benefícios mais elevados deve ser avaliada, levando-se em consideração a possível devolução dos valores recebidos até o momento. Além disso, o STF ainda precisa decidir sobre os casos em que ações para a correção da aposentadoria já foram iniciadas. Embora o julgamento estivesse programado para ocorrer nesta semana, acabou sendo adiado. Essa decisão de suspensão da revisão da vida toda do INSS acarreta uma série de implicações, tanto para os aposentados quanto para o próprio Instituto Nacional do Seguro Social INSS. Por um lado, os aposentados que contavam com a possibilidade de melhorar os seus benefícios através da inclusão de contribuições antigas se veem agora em uma situação de incerteza, tendo em vista que seus processos estão temporariamente paralisados. Por outro lado, o INSS enfrenta o desafio de lidar com a renúncia de uma quantia considerável estimada em 54 milhões de reais, caso os segurados que já solicitaram a revisão da vida toda venham a perder os seus processos. Isto representa uma perda significativa de recursos para o Instituto, o que pode ter impactos em suas operações e na capacidade de atender às demandas previdenciárias. Além disto, o adiamento do julgamento pelo STF sobre os casos em que ações foram iniciadas para a correção da aposentadoria prolonga a incerteza tanto para os aposentados quanto para o INSS. Esses processos pendentes exigirão uma análise cuidadosa por parte do Tribunal, levando em consideração as diversas circunstâncias individuais envolvidas. Em resumo, a suspensão da revisão da vida toda do INSS gera um cenário de complexidade e desafios tanto para os aposentados quanto para o próprio Instituto, exigindo uma cuidadosa análise e uma solução que leve em consideração os interesses de todas as partes envolvidas. Bom, isto era tudo o que eu tinha para compartilhar com vocês. No mais, eu gostaria de agradecer a sua atenção, eu espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas caso ainda tenha ficado com alguma, pode deixar nos comentários que responderemos nos próximos vídeos as perguntas mais comuns, ok? Gostaria de pedir também para que você não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, pois isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Beijo a todos, uma excelente segunda-feira, uma semana abençoada para todos nós, aguardo por vocês em nossos próximos vídeos, um grande abraço e tchau, tchau! Tchau!